Graça e paz, você já multiplicada no poder do Espírito Santo, sobre você e sobre a sua família, em o nome de Jesus. Elias, em 1º Rei, no capítulo 17, Deus o envia à casa de uma viúva, para ele ser sustentado por aquela viúva, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ele estava numa terra pagã, uma terra a qual aquele povo adorava ídolos, adorava a Baal, que quer dizer Senhor. E ali ele é sustentado por três anos, por Deus, com aquela viúva, e nada os faltou. Esta palavra é para você. Se você não está na presença de Deus, ouça esta palavra. E se você estiver, você vai ser fortalecido no poder do Espírito Santo. Você imagine durante três anos. Elias, como falou de Deus para aquela mulher? Uma mulher a qual era idólatra. Ela morava em Sidon. E Elias estava ali, porque Deus o tinha enviado. Primeiro ele veio de Gileade, e foi para o ribeiro de Querite, que quer dizer medida certa. Foi sustentado por Deus ali pelos corvos, durante seis meses. O riacho secou, e Deus providenciou esta viúva para sustentá-lo. Assim é com você. Deus providenciou esta viúva para que os auxiliem em toda a sua caminhada neste deserto. Mas agora, depois de três anos, o filho desta viúva morreu. A doença se agravou, e não havia fôlego nenhum nesta criança. E ela chega a Elias, e ela diz, Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer-lhes a memória minha iniquidade, e matares o meu filho? Ela reconhece Elias, que ele é um homem de Deus. No tempo que Elias esteve com ela, falou muito de Deus. Trouxe a memória dela, que ela andava nos caminhos errados. Que a sua iniquidade, a sua maldade, era grande. Mas, ela também fala, Veio aqui para matar o meu filho? E ele lhe disse, Dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço, tomou das suas mãos, e o levou para cima, ao quarto, aonde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. Ele habitava naquela casa, junto com aquela família. Eu quero falar para você, aonde o Espírito de Deus está, tudo muda, tudo transforma. O sobrenatural acontece. Aquela mulher precisava ter um start, para se achegar a Deus, para deixar de vez, os seus ídolos mudos, seus ídolos, que não funcionavam, mas, vir para a presença do Deus vivo, ser cheia, da presença do Senhor, e caminhar, sob as águas. Eu estou trazendo para o dia de hoje, você ser cheia do Espírito Santo, ser transformada pelo poder do Espírito Santo, em suas vidas. Você que caminhava, em caminhos errados, o Espírito Santo está tocando em você hoje. Ele vai vivificar você, e a sua família. Você vai andar em novidade de vida. A velha criatura, não será mais a mesma. Você vai ser uma nova criatura, formada pelo Espírito de Deus. Transformada, através de Cristo Jesus. Ser coberto pelo sangue de Cristo Jesus. E ele pega aquela criança inerte, e deita-a sobre a sua cama. E ele clama ao Senhor, Senhor meu Deus, Também esta viúva com quem eu moro, não disse para você? Afligiste, matando-lhe seu filho. Ela tinha que reconhecer Deus na sua vida. O Deus da provisão. E Deus usa de coisas inimagináveis para nós nos achegarmos a Ele. É Deus que dá vida, é Deus que tira a vida. É Deus que cura, É Deus que sara. A mesma ferida que Ele faz, Ele trata e cura. Nunca se esqueça disso. A última palavra é de Deus em sua vida. Então, se mediu sobre o menino três vezes, e clamou ao Senhor e disse, Ó Senhor meu Deus, rogo-te, que torne a alma deste menino a entrar nele. Ele ora a Deus. E Deus ouve a sua oração. E a alma retorna àquele menino. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Eu quero profetizar agora sobre você, sobre a sua família. Todos aqueles que estiverem mortos espiritualmente, que o Espírito Santo toquem cada um, penetrem em cada um com poder e glória e reviva. Toda a escuridão, toda a treva, o nome de Jesus bata em retirada. Jesus falou, Eu sou a luz da vida. Aquele que vier após mim, seguir a mim, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo é a vida. Jesus é a vida. Em o nome do Senhor Jesus, hoje a salvação chega à sua casa. As bênçãos de Deus chegam à sua residência. A glória de Deus está sobre você e sobre a sua família. Hoje, há vida, não há morte. eu estou profetizando. O que Satanás decretou na sua vida é quebrado agora pelo sangue de Cristo Jesus. Se alguém iria morrer até o final do ano, Deus está quebrando em o nome do Senhor Jesus. Será abençoado a sua família, todos os seus netos, seus bisnetos, a sua parentela através de você. Toda maldição é quebrada hoje. Vida em abundância em Cristo Jesus. Guarde esta oração na tábua do seu coração em o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos diz no versículo 24. Então, a mulher disse a Elias, nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Teve que acontecer esta circunstância para que ela reconhecesse verdadeiramente que Elias era o homem de Deus e que a palavra de Deus através da sua boca não voltava vazia. Porque era a verdade que saía pela boca de Elias. porque era o próprio Deus falando. Então, hoje, a verdade está saindo sobre a minha boca porque quem não fala sou eu, mas é o Espírito de Jesus Cristo e Ele é contigo. Toda maldição é quebrada hoje e as bênçãos vêm sobre você e sobre a sua família para que você reconheça que Deus é Deus e fora dEle não há nenhum outro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A circunstância está difícil, mas Deus caminha com você através do seu Espírito Santo. nunca se esqueça, guarde esta palavra na tábua do seu coração. Jesus os abençoe.